Na área, Malcom, Jadson, Malcom, condição legal, pé canhoto na bola, cruzamento na área, Danilo dá o tapa Sobra do Guerreiro, o Guerreiro joga por dentro, quem aparece é o Fábio Santos, ajeitou pra Jadson Bola curta pra ele, voltou pro Fábio Santos, pé esquerdo tem desvio GOOOOOOOL Do Corinthians Aos 28 minutos do primeiro tempo, o chute do Fábio Santos, tocou no Mendoza, você vê de novo, por todos os anos